Oi gente, mais um super vídeo no canal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é você pode até não acreditar, mas essa pessoa está apaixonado ou apaixonada por você. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma leitura generalizada, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Quem está gostando do canal, coloque aí nos comentários aí. Coloque nos comentários a sua cidade, o seu estado, de onde você está falando, seu país. Muita gente participando do canal. Gratidão total a todos vocês que fazem desse canal esse verdadeiro sucesso, tá? Peço a vocês que compartilhem, que se inscrevam, deixem o seu like e ative o sininho, para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificado ou notificada, tá? Vou falar para você também das nossas promoções, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 17 horas, de segunda a sexta, ao sábado, só até as 14 horas. Resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Bom, meu site é o ciganoigor.com.br. Lá tem dicas de banho, orações e simpatias. Energia da mesa hoje é a energia do Pedrinho da Mata. Coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida e seria maravilhoso, tá bom? Cristal da Cor Verde. Você pode até não acreditar, mas ele ou ela está apaixonado ou apaixonada por você. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, noivo ou noiva, já namorou sério. Começamos com o Sete de Paus. O Sete de Paus fala que essa pessoa que está longe de você hoje, esse ser humano é uma pessoa que ainda tem sentimentos por você, essa pessoa hoje está com mais compreensão das coisas e essa pessoa ainda continua tendo uma paixão por você forte. Não te esqueceu. O tempo passou, se a pessoa tentou levar uma vida com alguém ou está tentando levar essa vida com alguém, só que não consegue te esquecer, tá? E as coisas lá, por isso, não vão dando certo. Essa pessoa é uma pessoa que está muito ligada a você. Você é uma pessoa que domina a mente dessa pessoa. E esse ser humano sabe disso, sente a sua falta. Essa pessoa, quando não está com você, nutre uma falta, nutre um sentimento de desejo, de vontade de estar com você. E isso é porque essa pessoa tem uma paixão por você, tem amor. E esse ser humano sabe disso. E por ele ou por ela sentir isso, sente vontade, tá? de vir até você. E já planeja isso. É uma pessoa que, por ter essa compreensão, vai sim te dar uma vitória parcial. O que seria isso? Essa pessoa vem atrás de você com um desejo, com uma vontade de aproximação. Essa pessoa sabe que você é uma pessoa que também provavelmente não esqueceu ele ou não esqueceu ela. Essa pessoa vibra essa energia. E por isso, vai arriscar em ter essa aproximação. O 4 de paus fala que essa pessoa acredita muito na possibilidade de ter uma estabilidade com você. Essa pessoa acredita que se te procurar, você também vai manifestar um interesse para vocês se acertarem. Essa pessoa faz planos e acredita de momentos felizes de vocês. Essa pessoa acredita que vocês podem ter, sim, momentos felizes. Essa pessoa acredita muito, tá? Para quem tem filhos com essa pessoa ou filhas, né? Essa pessoa acredita que as crianças, os filhos, podem ajudar vocês a se acertarem. Para quem não tem filho, para quem não tem filho com essa pessoa, Esse ser humano acredita ainda que vocês podem vir a realizar o sonho de ter uma família, tá? De ter filhos. Essa pessoa vai buscar você, querendo uma estabilidade, oferecendo um reviravolta nessa situação que afastou vocês. Essa pessoa acredita que o momento é o melhor momento para que ele ou ela possa fazer isso. E vai colocar os planos em práticas, tá? Essa pessoa vem te oferecendo uma estabilidade. Esse ser humano aqui é uma pessoa que vai realizar algum desejo que você tem. Algo que você quer, que você sempre quis, que essa pessoa sabe, essa pessoa vai manifestar essa vontade de realizar esse desejo para você. Ou vai te ajudar a realizar um desejo. Essa pessoa vai fazer isso porque acredita nessa reconciliação e vai apostar no amor de vocês. Ou essa pessoa está se separando de quem está, de quem possa estar. Ou essa pessoa já se separou. E agora esse ser humano está pronto ou pronta para poder ter essa reconciliação. Essa pessoa vibra essa energia muito forte e vai fazer isso porque tem amor. Essa pessoa sabe que precisa curar um problema que vocês tiveram, algum mal entendido, vai lutar por isso, vem determinada ou determinada a te dar boas notícias, está na área amorosa. Essa pessoa quer ser seu amigo ou sua amiga novamente. E através disso busca o entendimento entre vocês para que vocês possam sim se acertar. Por mais difícil que pareça essa situação, vai sim acontecer, gente. É uma energia muito forte. Essa energia é uma energia onde o Pedrinho da Mata fala de concretização em pouco tempo. Aqui fala que é muito amor que essa pessoa ainda tem por você. É muita paixão. Essa pessoa gosta de você mais do que você imagina, tá? Essa pessoa tem uma paixão, tem um desejo forte e vai demonstrar isso no curto prazo de tempo. Aqui, gente, eu posso falar para vocês também o seguinte. Por mais desconfiança que você tenha, essa pessoa aí vai te surpreender. Porque quando você menos imaginar, essa pessoa vai te propor alguma coisa. Do nada, o seu telefone vai tocar e essa pessoa vai te propor alguma coisa que vai mexer muito com você. Essa pessoa gosta mesmo de você mais do que você imagina. Esse ser humano vai conversar com você e vai falar coisas que você não sabe, que fizeram com que vocês se separassem também, tá? É como se essa pessoa fosse ter uma conversa franca, expor para você situações que você não sabe, vai assumir a culpa também de determinadas situações, mas tudo isso buscando um acerto, buscando esse entendimento entre vocês. Amor tem, vontade tem, e essa pessoa vai criar uma nova oportunidade para que vocês possam sim criar possibilidades de algo novo entre vocês. Essa pessoa vai te propor algo que vai realmente mexer com a sua cabecinha. Isso é para você, meu amigo ou minha amiga, que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Muito bom, hein? Salve Pedrinho da Mata. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativa a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece, essa pessoa tem uma paixão por você mais do que você imagina. Essa pessoa tem uma vontade de investir em você. Essa pessoa vai investir em você, já planeja fazer isso. Essa pessoa hoje vibra uma energia de aproximação, aonde essa pessoa no curto prazo de tempo vai colocar os planos em prática para poder ter com você algum tipo de relacionamento. E esse ser humano aqui, gente, está disposto ou disposta a trazer para você uma opção aonde você vai poder ter uma movimentação na sua vida favorável. E eu vejo a sua vida favorável para que esse relacionamento aconteça, tá? Então, não é ilusão da sua parte, vem estabilidade, vem aí uma aproximação dessa pessoa, uma facilitação para vocês, tá? E aqui essa pessoa vai demonstrar para você carinho, amor e atenção, tá? Pode acreditar que esse ser humano aqui vai se movimentar, trazendo estabilidade, é uma amizade que vai virar relacionamento. Eu falo para você, essa pessoa hoje vibra uma energia de te propor algum tipo de estrutura, tá? Estrutura essa que vai mexer com o seu emocional. Vai fazer bem tanto para você como para essa pessoa. E ele ou ela sabe disso. A dama de espadas fala, por mais frio que essa pessoa seja, frio ou fria, é porque essa pessoa usa cautela, cautela, desculpa. Essa pessoa não é uma pessoa que se joga sem pensar. Então essa pessoa vai agir de uma forma devagar, tá? Estava agindo de uma forma devagar, porque queria saber o melhor momento para poder agir. E agora que essa pessoa tem essa certeza, vai agir porque essa pessoa sabe o que sente por você. Por isso que agora vai ser rápido, tá? Não vai mais demorar, porque essa pessoa não está mais em cima do muro. Esse ser humano se decidiu e quer uma oportunidade ou uma nova oportunidade com você. Para quem nunca teve nada e para você, meu amigo, que está conhecendo essa pessoa ou minha amiga. Para você que vive o relacionamento, mora com a pessoa, é noivo, é noiva, é casada. Essa pessoa aqui te ama, tem paixão por você forte, tem desejo, tem amor. É um ser humano que tem os momentos dele ou o momento dela aonde fica no racional, mas é o jeito da pessoa. Não é falta de amor. É porque essa pessoa não te leva a todos os problemas que passam. Pelo contrário, essa pessoa tenta resolver, oculta de você problemas para que você não possa esquentar a sua cabeça. Vem uma estabilidade maior entre vocês, vem felicidade, vem momentos mais felizes, tá? Vem recompensa da alegria de vocês aí, gente. Esse ser humano vibra uma energia muito forte nesse relacionamento que vocês têm. Essa pessoa, se pudesse, abriria mais ainda o coração para você. Só que é uma pessoa reservada, uma pessoa fechada. Não fala tudo o que sente. Mas essa pessoa hoje vive o melhor momento na vida dele ou dela ao seu lado. Por isso que essa pessoa vai se declarar para você. Vai começar a se abrir mais. Vai falar para você o que quer e o que deseja, tá? Essa pessoa vai evitar brigar com você, vai evitar confusões. Essa pessoa vai conversar mais com você, buscando uma estabilidade maior ainda para o casal. Essa pessoa entende que você é um sonho que ele ou ela sempre quis para a vida. Por isso esse ser humano vai sim, de uma forma, demonstrar para você a sua real importância na vida dele ou na vida dela, tá? Então você pode ter certeza que seu relacionamento, por mais que tentem atrapalhar, por mais que tentem colocar empecilhos na sua relação, no seu relacionamento, esse relacionamento tende a melhorar, tá? Tende a ter uma afirmação ainda mais forte, tá bom? Então entenda, seu relacionamento está nas suas mãos. Só vai acabar se você realmente não valorizar ele, tá? Aqui eu só falo para vocês conversarem mais, buscar mais acertos, não permitir que ninguém fique se metendo no relacionamento de vocês. Pedrinho da Mata deu o recado, hein? Eu vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Lembrando que se não combinar com você, não quer dizer que não seja para você essa tiragem. É apenas uma energia para muitas pessoas, tá? Primeira letra do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Que você acreditando ou não, tem uma paixão muito forte por você, mais do que você imagina. Primeira letra, a letra Q. Segunda letra, a letra Z. Terceira letra, a letra X. Quarta letra, a letra M. Quinta letra, a letra Y. Sexta e última letra da opção número 1, a letra E. Lembrando, se a letra não combinar, não tem problema nenhum, tá gente? Eu sou o Cigano Igor. Coloque três vezes o número 7. A palavra ativa a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Esse erê maravilhoso, esse erê fantástico, tá? Quem conhece o Pedrinho da Mata sabe do poder do Pedrinho. Pessoal, participe da minha promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h de segunda a sexta. Ao sábado, só até as 14h, tá? A resposta é ver a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Meu site é o ciganoigor.com.br. Tá na descrição do vídeo. Dica de orações, banhos maravilhosos aí, tá? Simpatias comprovadas, tá bom? Pessoal do cristal dourado, cristal amarelo, né? Coloque três vezes o número 7. A palavra ativa a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Pessoal, uma pessoa é apaixonada ou está apaixonada ainda por você, mais do que você imagina, tá? Vou fazer a leitura primeiro pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva. Dois de paus. Dois de paus. Fala que essa pessoa que ainda tem uma paixão por você, é uma pessoa que sabe ele ou sabe ela, que agiu por impulso mental quando tomou uma decisão que ele veio fazer com que vocês se separassem. Hoje essa pessoa se arrepende muito, tá? Essa pessoa tem remorso por essa atitude que tomou. Esse ser humano aqui é uma pessoa que aguarda uma oportunidade para uma aproximação. Essa pessoa não te esqueceu um só momento. E vai usar de todas as espertezas do mundo pra poder ter essa aproximação. Por quê? Porque esse ser humano aqui tem uma paixão muito forte, sabe que feriu o seu coração, tá? E apenas espera o tempo para você superar o ocorrido. Para que ele ou ela possa realmente se aproximar. Essa pessoa ainda tem dúvida como seria a sua recepção. Porém, não vai ficar nessa dúvida. Vai agir. Por que que vai agir? Porque o sentimento dele, o sentimento dela é muito forte por você. Ah, Igor, mas ele tem uma família. Ela tem uma família, não importa. Essa pessoa vai largar tudo, gente. Essa pessoa não está feliz. Essa pessoa está tentando ser uma pessoa que ele ou ela não é. E vai lutar pelo amor dele ou pelo amor dela, que é você. Haverá uma comunicação aí, tá? Não se assuste. Vai acontecer uma comunicação rápida entre vocês. Aonde essa pessoa vai inventar algum tipo de desculpa para poder falar com você. Desculpa é essa com interesse de ouvir a sua voz, puxar assunto para poder ter o que falar, para poder ir se chegando. Essa pessoa tem a esperança, não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você ainda. Vai agir porque não aguenta mais, tá? E pela paixão, pelo distanciamento, da saudade, faz com que ele ou ela pense em você. E essa pessoa, você vai ter total certeza que esse ser humano ainda te deseja, que esse ser humano ainda te quer. Anota a data de hoje, anota o que o Ciganos está te dizendo. Esse ser humano vai se mexer na sua direção e você vai se espantar. Você pode até estar ouvindo o que eu estou falando agora e pode estar duvidando. Mas aí a espiritualidade vai te mostrar quem ela é. A espiritualidade não brinca. Essa pessoa se afastou de você, sentindo amor. Essa pessoa, quando virou as costas, virou por causa de cabeça quente. O ciclo de vocês não acabou, haverá uma renovação. Claramente para quem quer. Se você não quer, nem perca o seu tempo em falar que não quer. Não faz sentido. Para quem quer, o Pedrinho da Mata fala que a concretização vai acontecer desse fato. Por quê? Essa pessoa não consegue deixar o passado para trás, tá? E o passado dessa pessoa é você, ok? O Nove de Ouros fala que essa pessoa aqui acredita que é o melhor momento para vir até você. Essa pessoa acredita que tudo favorece para que vocês possam se acertar nesse momento. Então essa pessoa vibrando, essa energia vem até você. Não demora. A espiritualidade manda te dizer. Ai, ai. Não demora esse fato, tá, gente? Pessoal, desculpa aí, mas é porque aqui no Rio de Janeiro está fazendo muito frio, entendeu? O tempo muda muito. Eu tenho uma alergia danada. Mas vamos lá, porque não posso deixar vocês na mão, tá? Então vamos lá. O Três de Espada fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje está com mais clareza. Essa pessoa hoje sabe o que quer, o que deseja. Por isso que vai agir. Porque não aguenta mais ficar longe de vocês, meus queridos. A espiritualidade está te atendendo, tá? A espiritualidade está trazendo para você um grande presente. Se você aceita, coloque nos comentários aí. Aproveita mesmo, que é seu por merecimento, tá bom? Para você agora, que está conhecendo alguém, ou já conhece, que é o novo amor. Essa pessoa que você está conhecendo já tem uma certa paixão, um certo desejo, uma certa atração, tá? E para você que já conhece alguém, mas nunca teve nada, nada sério, né, pessoal? Essa pessoa já tem desejo por você também. Tem uma paixão aí. Eu vejo essa pessoa fazendo escolhas, e uma dessas escolhas se refere a você, onde essa pessoa tem a intenção de iniciar esse relacionamento. É uma pessoa que vai te contar toda a verdade, vai te falar como é, vai falar do que gosta. Depois de uma conversa franca, vocês vão entrar no relacionamento. Relacionamento esse, tá? Com bastante dedicação. Relacionamento começando de uma forma bem legal. Onde as dúvidas não vão existir, porque é uma pessoa que vai ser bem transparente com você. Vai demonstrar desejo, vai demonstrar paixão. Vem convite para vocês saírem. É uma pessoa que vai trazer para a sua vida concretização, felicidade. É uma pessoa que vai agir com honestidade com você, demonstrando o que quer, o que deseja, desde o início. O 9 de ouro fala que é um momento favorável para vocês arriscarem. É um amor que você queria, que está chegando para você, trazendo prosperidade, felicidade. Não tenha medo. Sua vida vai agora ir para uma transmutação. Vai começar a melhorar a sua vida amorosa da forma que você sonhava e desejava, né? E essa pessoa está vindo para curar uma ferida que você tinha aí, de alguém que te maltratou, alguém que saiu da sua vida, tá? Agora o Pedrinho da Mata fala para você que está casada ou casado, é noiva, é noivo, mora junto, namora. Essa pessoa tem um desejo por você maravilhoso. Essa pessoa tem amor, tem paixão, tem amizade. É uma pessoa que só fica triste quando você duvida ou quando você faz determinadas cenas, ou quando você faz ciúme, ou quando você cobra alguma coisa. Aqui fala para vocês se acertarem mais, confiarem mais um no outro. O relacionamento de vocês tende a ter uma estabilidade maior. Aqui fala para vocês conversarem mais, deixar a paixão, o desejo fluir com mais vontade. Aqui fala que vocês estão no ciclo inicial ainda. Esse ciclo vai muito mais além, tá? Essa pessoa está na sua vida para te trazer estabilidade, da mesma forma que você está na vida desse ser humano, para trazer estabilidade para ele ou para ela, tá? Aqui fala para vocês dois deixarem o passado para trás totalmente, para que vocês possam viver cada vez mais felizes. Não fica relembrando de quem passou na sua vida, quem passou na vida dele. Deixa o passado lá quietinho, para que nada atrapalhe a vida de vocês agora. O passado não importa. O que importa é o momento que vocês estão juntos para cá. É o que a espiritualidade fala. Se vocês agirem isso, agirem dessa forma, vocês vão ter momentos favoráveis, estabilidade, segurança, tá? E vocês vão ficar melhor um com o outro. Não tenha medo. Aqui fala sempre para vocês falarem a verdade um para o outro, que a verdade é a base do relacionamento de vocês. Muito bonito. Salve Pedrinho da Mata. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se não combinar com a sua realidade, as letras, não tem problema nenhum. Não quer dizer que não seja para você. Não tem problema, tá, pessoal? As letras é só uma forma que eu procuro fazer para encaixar mais a leitura. Primeira letra é do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Mas antes, não esqueça de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Primeira letra é a letra L. Segunda letra é a letra C. Terceira letra é a letra P. Quarta letra é a letra J. Quinta letra, temos a letra F. E a sexta e última letra dessa pessoa. A letra U, do nome e do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Eu desejo que todo povo cigano traga prosperidade na vida de cada um. E muita saúde e muita sabedoria. Um beijo a todos e gratidão do Cigano Igor. Tchau.